Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora ir falar do BBB22. Pedro Scooby diz após Big Fone tocar no BBB, é sonho? Brother estava dormindo antes quando a migação chegou no Big Brother Brasil. Depois do Big Fone tocar no BBB22, Pedro Scooby que estava dormindo comenta com os brothers, Brother, acordei sem festa com a mina com o cabelo cortado pela metade e com a Bruna no Big Fone. Eu falei, é sonho? Deixa eu voltar a dormir. Em seguida, mais conta, tem noção que a Bruna acordou agora? Ela acabou de passar aqui e sentou a mim. É pessoal, a Bruna estava dormindo, deitado, ela simplesmente levantou, sentou para atender o Big Fone. Tinha que ser, então. E aí, vocês gostaram da Bruna ter atendido o Big Fone ou não? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.